Dizem que essas mantas são tóticas, outros dizem que não são. Então, para uso de dúvida, eu botei aqui uma máscara e um par de luva de borracha, né? Para evitar qualquer coisa. Aqui eu fiz a janelinha, dá para filmar aqui, que é onde vai entrar o cano, né? Que vai entrar o soprador. Entrar o bico do... Ele vai passar um pouquinho da manta. Já dá para dar uma olhada lá para dentro. Então é mais ou menos isso. Aqui eu botei um tijolo refratável, né? Que realmente não seria esse, seria o outro mais fino, que seria mais ideal. Dava mais espaço. Mais provisório. Para vocês verem como que é, eu conheço. Depois eu troco. Aqui, então, está a tampa já com refratável. Né? E agora eu vou encostar aqui, vou fazer pressão. E vou pegar a minha máquina de soldar e vou soldar. Vou fazer ela encostar na outra parte ali, né? Uma pressão aqui. E ela vai encostar e eu vou soldar ela. Ela vai ficar soldada aqui. Então, a manta lá dentro vai ficar pressionada. Então não tem perigo dela cair, dela se desmanchar, nada. Essa é a nossa questão. E daí a outra eu vou fazer em cima também, que é do mesmo sistema, né? Não vou filmar para vocês, porque senão não perdemos o tempo. Mas aí, é um pouco mais fina. Eu vou fazer a medição dela em volta aqui, para eu saber quantos centímetros, o comprimento. Vou fazer o fundo dela lá. Então, ela já está com a outra parte dela aqui também, né? Por aqui eu vou cortar a tampa lá. E depois eu vou fazer a outra aqui. E depois eu vou soldar isso aqui. Vai ficar soldado assim, com a janelinha aberta para eu entrar. E entrar com o material para ser caldeado, ou ser esquentado. Né? Então é isso aí, pessoal. É muito fácil de fazer. Não é difícil, não fica tão caro. E não precisamos depender dos outros. Fazer a maior que quiser. Eu estou com a minha lá já meio estragada, porque com o tempo, ela vai se destruindo. Principalmente quando a gente usa o bóris, né? O bóris tem uma química nele, é um ácido. É um gás que solta, que ele destrói a manta. Então você tem que ter um material adequado. Mas como a gente não fica perdendo tempo para lá e para cá, para arrumar uma material adequada, você vai trocando. Põe aí, ele dura um certo tempo. Quando estragar, você tira. Não precisa... Não vai perder a força. Só tira a manta de hidrelha e põe a outra nova. E ele renova. Certo? Um abraço para vocês. Então é isso. Tchau, tchau.